Esse tipo de situação ocorre, a polícia se encontrava lá, segundo o batalhão de choque, estava à distância acompanhando. Quando começou a pancadaria, a polícia interveio e tomou conta do espaço, mas aí algumas dúvidas ficaram. Em primeiro lugar, eu venho dizendo, é claro que pelo Manual de Controle de Distúrbios da Polícia Militar, o objetivo do choque e da cavalaria é a dispersão do conflito. Ela não está lá para efetuar prisões, mas para dispersar o conflito e evitar agressões generalizadas. Então, ela cumpre este papel, mas, repito e venho dizendo isso há muito tempo, é necessário que além da dispersão do conflito, que deve ser feito pelo choque, haja uma equipe detendo fisicamente os briguentos, que chama-se rixa, os rixentos. A rixa é aquela briga todo mundo contra todo mundo e tem que levar até a delegacia de polícia para que eles recebam uma pena. No caso de lesões corporais leves, vias de fato, eles podem receber a pena de recolhimento a uma delegacia de polícia nos dias e horários de jogos do seu time, o que já seria uma grande coisa. E essa tragédia que foi além da troca de socos, um cidadão, agente penitenciário, servidor público encarregado da segurança pública, toma conta de presídios, se desloca até um local de aglomeração de torcidas, um ambiente volátil do ponto de vista emocional, facilmente incendiário, e ele vai com uma arma de fogo, ingere bebida alcoólica num bar, arruma a confusão, porque na hora que ele saiu do bar, gritava, é esse, é esse, agora precisa apurar o que ele fez para que fosse apontado como alguém que estivesse criando problema, corre com uma arma em punho no meio de torcedores e atira, desfere um disparo contra um torcedor ali que estava desarmado. Ele vai alegar a legítima defesa. Ele diz, não, se eu não atiro, eles arrancavam a minha arma e me matavam. No entanto, a legítima defesa não ampara o provocador dos fatos. Quem aceita o desafio e parte para a briga, quem dá início à confusão, não pode alegar a legítima defesa e quase se colocou numa situação de receber um ataque. Então é importante que ele esteja preso preventivamente e é importante que a polícia faça a identificação pelo vídeo dos torcedores. Eu já fiz isso em 2004, é perfeitamente possível para que sejam presos.